Essa é a hora do terror Fala galera, beleza? Ai que Deus, tem que serão muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo no servidor da escadona Só que dessa vez galera, não vou trazer escadona pra vocês né Que trazer duas vezes, vocês parece que não gostaram Não gostaram porque não teve dislike galera no vídeo da escadona Mas não teve tanto like também né Então não sei se vocês gostaram, se não gostaram Então dessa vez galera, eu vim trazer pra vocês Em vez da escadona vai ser a pirâmide de Luke Block Sim galera, pirâmide de Luke Block O IP do servidor vai estar na descrição do vídeo beleza E eu estou jogando no servidor pirata Então não dá pra vocês ficar reclamando e essas coisas Então eu entro em uma partidinha de pirâmide de Luke Block E eu já volto Então galera, já estamos aqui na partidinha Vai começar em dois segundos E começou né mano Começou aqui a partida de pirâmide de Luke Block Mano, velho, é, tô tenso mano Ó, já veio uma coisinha bem Caramba, velho Eu tô muito surte... O que que veio? Veio nada, tá bom Eu não vou ir atacar agora Gigante Caramba Se estique é bom Eu precisava só de uma picareta De diamante Opa Rapaz Tô bom Tô Surtudo eu mano Vocês não estão nem ligados Se vocês gostaram de De Gostarem de pirâmide de Luke Block Ou de escadona Já deixa aquele like, beleza? Que ele pode estar Hum, desbloco, bloco, bloco Preciso muito de bloco Eu não sei se eu já tá Eita caramba Caramba, velho Um bone Eu não sei se eu já tá Opa Boa galera Mentira que isso aconteceu Mentira que isso aconteceu Galera Tô muito surto Ai buguei Não acredito nisso Pronto Desbuguei aqui, né Na paradinha, né Ó Já bora fazer Aquela picareta Fortuna, mano Porque É o que, mano? Que é o que, bicho? Bum O cara já tá aqui Na minha ilha, velho O que o cara quer Fazendo aqui na minha ilha? Já vamos Dar aquela protegida Monstro Que eu não quero Que ele venha aqui, não Não acredito O cara já tava na minha ilha O cara espertinho Eita caramba Beleza Beleza Berilza Berilza Boa galera Então já bora fazer aquela Crafting table Né galera Que E fazer E fazer umas sticks Também, né Boa Vamos fazer aquela crafting table E stick Ah não, fiz botão Que cara burro Ó, vou colocar minha crafting table Aqui Aqui Vamos fazer aquela picareta Assim Aquela espada Peitoral Que dá pra fazer peitoral Capacete Acho que dá É, dá Boa galera Tá muito bem Cara, tá muito bem Eba 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 Nossa Tem um machado muito forte Vou usar o machado mesmo A picareta Eu vou deixar aqui Vamos na ilha dos caras Já Sei não Nossa O cara usou isso Pra fazer O cara mais espertinho Mano O cara não me viu Ah, vou morrer galera Não vai ter como Eu sobreviver A isso Rapaz Ai, morri Susto, mano Agora eu levei Um susto Vamos tentar focar ele Então, mano Porque O cara Tá muito chato Ó Olha lá Ele O cara não vai Não vai Aí, rapaz Ó Agora vai Galera 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 O cara tá aqui Não vai dar pra eu matar ele Ah, caramba Mano Que saco E galera Tá tenso o joguinho Daqui a pouco A gente vai ser Transportado Ó Opa Capacete De diamante Encantado Por cima Por cima Nossa Que que é isso Que que aconteceu aqui agora Morri É, galera Essa Mandou pra cima Ó É tudo com o comando De bloco Esse Esse Slug block Então pode ficar tranquilo Você que não sabe baixar mod Não precisa não Só precisa do minecraft Isso aí Então bora tentar abrir aqui Um azul Isso Ah tá É um porquinho Ó Vamos tentar abrir mais uma aqui Nada de bom Mais uma Mais outra aqui Será que tem cara aqui Será que tem cara pra cá Sei não Mas eu tô com medo do outro Que tá desse lado Vou tentar eliminar ele primeiro Aí fica mais fácil Pra jogar Ó Vamos lá galera Eita Que susto Eita ali Jogou a flash em mim Né Do slime gigante ali Jogou a enderpeel lá Caramba Esse negócio dele é forte Ó Arco é chato galera Só falo isso Arco e flash é muito chato Ah mano De novo É daqui a pouco Acaba a partidinha Né Ó Uma slime Slime não É Cubo de magma Vamos abrir mais outra aqui Calça de diamante Hum Acho que vai dar no mesmo Usar as duas Eita Ah fiquei preso Não Sai daqui Rápido Beleza O cara tá lá Na ilha dele De boa Já joga Aquela enderpeel Já derruba Ele daqui Né Ó Ele tá ali Estou indo a me ver Nossa O cara tá full diamante Galera Já Era Beleza Escapei Pelo menos isso Eu fiz Precisava de uma Bota Agora Opa Acho que eu consegui Arco e flecha Galera Boa É o que eu tava precisando Ah Deixe Deixe te achar Foge Só Não Ah Vai 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 Explodir Vai Abrir Outro Bloco Aqui Mais outra Aqui Bloco Zald uma bota Ou mais diamante Vai Corre 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 Tem que prestar atenção lá em cima, se o cara não tá lá em cima O que é isso? Sobe, se os cara não quebrou o token Vou precisar de maçã também Nossa E se vocês gostam, já estão gostando Já deixa aquele like, beleza galera? Então Opa, rapaz Mesa de encantamento É bom Arco Mais diamante, boa galera Era isso que eu precisava Mais diamante pra eu fazer A bota Ixi galera É agora Ah não, eu morri Ah tá, mas cadê o diamante? Ah tá ali, que susto Beleza, vamos fazer aqui Agora vamos craftar Uma bota Que a gente está necessitando de uma Vamos fazer aqui uma botinha De dinasmante Boa galera, full diamante Agora só Preciso de maçã dourada É a única coisa que eu tô precisando agora galera Não veio nada de bom Aí ó, flecha é boa Nada de mais Abre mais uma look aqui De novo Isso Mais espada Caramba galera Não tá vendo mais nada de bom pra mim Madeira Não preciso Porque eu tenho muita Maçã, maçã, maçã Boa galera Era isso que eu tava precisando Hum, jogamos isso aqui fora 16 maçã Agora estamos na vantagem Eita, bruxa não Bruxa não Ah meu Bruxa muito chato De novo Eu não tenho leite Agora elas estão atrás de mim Fala sério Aff Galera Olha isso Velho Bruxa chata Vou quebrar mais uma look aqui Agora slime Não dá pra jogar assim Precisava de maçã encantada Mais bruxa Madeira Espada Ah velho Tá de brincadeira comigo Tá Vamos jogar isso daqui fora Que eu não vou usar Nem isso Nem isso Aí 12 mano Hum Rapaz Vou usar essa espada Mais maçã Agora sim galera A sorte está do nosso lado Vai Mandar elas pra longe Ah de novo Para de churrar o saco Bruxa Mandar ele pra longe O cara já tá aqui na minha ilha Ai morri galera Ferrou Ah Não acredito Ele destruiu meu token Ah mano Que saco velho Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E Se vocês querem mais vídeos de Pirâmide de Luke Block Já deixa aquele like Nossa mano O cara tava full diamante E eu acho que ele tava com uma picareta também Muito forte Né galera Pra ele fazer isso O cara Ó O cara tá ali E galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Tchau 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 Tchau